O que eu vou contar do Galarça é a seguinte, me foi contada por um funcionário do Vasco, confirmada por mais de dois ou três funcionários da base do Vasco. Galarça chegou no Vasco ano passado, durante a pandemia, e não conseguiu ser inscrito para disputar as competições, não conseguiu. E teve que ficar três meses em São Januário, treinando, e no meio ele quase desistiu. Galarça tem uma situação no Paraguai muito difícil, gente. Ele é de família pobre, ele vive em dificuldades, mas os pais trabalham, tem aquela vida apertadinha. E ele tem, assim, uma força de vontade, porque ele é aquele menino querido do clube, sabe? Aquele cara que ninguém entende nada do que ele fala, porque ele tem em português lá, um espanhol, um portunhol, tudo enrolado pra caramba. Ele deu uma entrevista depois do jogo, na entrevista que ele fez o gol depois do jogo, eu fui ver, cara, não entendi mais nada, porque com um canto, você consegue captar... E aí, cara, nada, o espanhol dele é dificílimo. E o que que acontece? Esse moleque, ele foi perguntado várias vezes dentro do Vasco, porque ele chama muita atenção pela intensidade dele, perguntaram pra ele e me disseram isso ontem. Após, por que você corre tanto? E ele respondeu, porque eu tenho fome, porque eu preciso salvar minha família no Paraguai. Eu acho isso, cara, de uma hombridade, de um caráter absurdo. Eu preciso ajudar a minha família no Paraguai. Eu jogo, porque eu corro pelos meus amigos, porque pelos meus amigos, correndo, eu faço com que eles corram, e eu corro pela minha família. Eu preciso dar certo no Vasco. Eu preciso urgentemente dar certo no Vasco. Eu tenho pressa de dar certo no Vasco. E quando ele fez o primeiro gol contra o Macaé, aquele golaço de fora da área, ele foi abraçar um funcionário do Vasco, que é o André Araújo, que é o cara que faz os registros. E foi o cara que teve com ele o tempo todo, conversando, até tentei falar com o André hoje, não conseguia, e dizia pra ele, cara, tá tudo fechado por conta da pandemia, não dá pra gente fazer o registro, a Polícia Federal tá complicado. E ele tem pelo André um carinho, que na hora do gol, o André estava em São Januário, e foi abraçar o André na beira do campo. E eu soube que o André se emocionou demais, porque foi de um reconhecimento. E aí perguntaram pra ele, meu filho, mas pô, você corre muito, cara. Além de tudo que você me disse, qual é o segredo? E ele falou assim, o meu tererê. Pra quem não sabe o que é tererê, é o mate que os jogadores espanhóis tomam, né? Os argentinos é chimarrão, pro Paraguai é o tererê, e ele não sai do tererê. Ele vive tomando aquela cuiazinha, com aquele matezinho, aquela água é ruim que dói. Eu já tomei aquilo. Aliás, é difícil tomar, porque os caras não compartilham. Porque aquilo é uma coisa assim, só pra quem gosta. Se você chega pra um uruguai, eu me lembro, quando o abriu, eu falo assim, deixa eu provar isso aí. Ele falou, não. Mas por quê, cara? Porque isso aqui é só pra quem gosta, e quem bota a boca aqui é só, realmente, muito próximo da cultura. Eles têm um segundo aquele copo. E aí E aí O que é isso?